Fala galera, beleza? Tá começando agora o primeiro e talvez o único Likes Podcast, isso mesmo, um podcast novo e se tá me vendo aqui talvez você não me conheça, muito provavelmente na verdade você não me conheça, então eu queria começar esse podcast aqui me apresentando pra você, pra você saber quem eu sou. Então beleza, eu sou formado em publicidade, trabalho com marketing há mais de 15 anos e comecei, por incrível que pareça, com marketing digital já, e depois eu fui pro marketing convencional e depois eu voltei pro marketing digital, ali por volta de 2014, então naquela época eu fiz uma sociedade com uma pessoa que está aqui na mesa, nós vamos revelar os participantes aqui, os convidados de hoje já já, mas uma pessoa que tá aqui na mesa, foi uma pessoa que eu encontrei com ele ali em 2015, nós fizemos um produto digital, um infoproduto juntos, que é um produto que foi pioneiro, é um produto que ele, é um produto super interessante, é um produto que foi pioneiro no seu mercado, é um produto que tá desde 2015 até hoje aí, deixando sua marca, que ajudou milhares e milhares de pessoas, eu tenho muito orgulho de ter feito isso, e é por isso que eu tô aqui hoje com vocês, esse produto é o Barber Day Online, e a pessoa que eu tô falando aqui é o seu Elias, mas já já eu vou apresentar, tem outras pessoas aqui na mesa também. Qual que é o assunto aqui desse podcast, pra você saber, o que a gente vai falar aqui, até pra você poder entender que você não pode sair nem por um segundo, tudo que nós vamos falar aqui é super importante e relevante pra você. Então vamos lá, nós vamos falar aqui sobre marketing, exatamente, marketing, o que é marketing? Eu vou dar uma ideia geral pra você. Marketing é criar e manter clientes, então nós vamos conversar sobre isso aqui hoje com foco em mídias sociais, porque é o lugar onde as pessoas estão, então é um lugar onde a gente tem que aprender a trabalhar também. Então pra conversar sobre esse assunto aqui hoje com a gente, eu tenho o seu Elias, que eu já falei pra vocês, vocês já conhecem a história, seu Elias tá aqui comigo, tô aqui também com o Luiz Gustavo Barbeiro, incrível, cara, um intraempreendedor, um cara incrível, vocês vão aprender muito com ele aqui também. Estamos aqui com o nosso querido Samuel Monteiro. Samuel Monteiro, que é um gestor de redes sociais, ele é um criador de conteúdo também, ele é o líder da comunidade do Sam, do Clube do Sam, e o educador também do BarberD Online. Ele desenvolveu em quatro anos diversos conteúdos nas redes sociais e hoje conta com mais de 265 mil seguidores no Instagram e ele tá aqui também pra contar pra gente como que isso aconteceu e a visão dele desse novo mercado, tão baseado em criação de conteúdo em redes sociais, beleza? Queria ouvir um pouquinho de cada um aqui, se alguém pudesse começar dando uma resumida, uma breve resumida na história de vocês, o que trouxe vocês até esse momento aqui de forma bem resumida, eu vou começar aí com o Luiz. E aí, Dani? Todo mundo bem? Espero que estejam todos bem, que orgulho, que felicidade de estar fazendo parte disso aqui, dividir essa mesa aqui com o Elias, com o Daniel, com o Samuel, é um prazer enorme estar aqui. E pra falar com a galera do Likes também, pra todo mundo aqui que tá participando, né? Espero que a galera esteja gostando, principalmente ter chegado já até que essa parte. E tô participando aqui num podcast, numa preparação inteira com esses caras que eu admiro pra caramba, pra mim é uma responsa muito massa. Eu comecei como barbeiro com 14 anos, mais ou menos, como assistente do seu Elias, inclusive, né? Foi através dele ali que me veio a indicação de me tornar barbeiro, né? E ao longo desse tempo, resumidamente, vou pular um pouco aqui, né? Dessa história, até chegar na parte interessante pra gente focar aqui. Eu me tornei barbeiro com 14 pra 15 anos, comecei a cortar cabelo ali, comecei a trabalhar na barbearia seu Elias. E foi por volta de 2013, 14 ali, que eu fui ter um acesso maior mesmo ali às mídias digitais, né? O Instagram. Então, dentro disso aí, eu fui entender um pouco mais, eu fui trabalhar um pouco mais, mas fazia sem sentido nenhum. Sabe? Só postava por postar mesmo, não sabia o que que era, não entendia muito bem o que que eu fazia. Eu via o que o Elias tava fazendo, tinha mais gente fazendo também, então eu tava lá fazendo por não ficar de fora. Só tinha medo de estar excluído do grupo, sem fazer a menor ideia do que que eu tava fazendo. Mas com o tempo, eu tive mais interesse, fui entendendo, e principalmente diante dessa dinâmica que a rede social foi tomando, né? Diante dessa proporção, e que eu fui buscando aí mais resultado. Até que veio a pandemia, e no início lá em 2020, foi quando eu comecei a estudar mais a rede social, foi quando eu comecei a abrir mais o leque. Falei, cara, eu preciso entender isso aqui. E foi quando as pessoas foram pros celulares também, né? Foi pro Instagram, foi pro Facebook, e foi onde eu mais me aprofundei e estudei. Né? Onde eu aprendi, onde eu dediquei mais ali a gerar bastante conteúdo, e foi onde eu tive mais resultado, né? Até então, eu tinha ali, acho que 40, 50 mil seguidores, até uns, sei lá, usando uns 7 anos ali, 6, 7 anos a plataforma. E no mesmo período de tempo, de um ano, eu fiz mais 50 mil pessoas. Com aplicação, ali, durante a pandemia, a gente faltava tempo pra produzir conteúdo. Durante a pandemia, tava sobrando tempo, né? Então, enfiei a cara em gerar conteúdo e fazer muita coisa, e assim, me trouxe muito resultado. Né? Então, ter chegado até aqui, hoje, pra ser também um educador do BarberD Online, pra estar representando, e sendo uma referência pra grandes barbeiros aí, hoje, no Brasil, é legal pra caramba, lembrar disso hoje, e essa responsabilidade, e é massa demais. Não, maravilha, maravilha. E você, Sam? Conta pra gente um pouquinho aí, da sua história, e o que te trouxe até aqui. Cara, a história é muito massa. Eu acho, né? Minha história, lógico. Mas, tudo começou em 2017, tava com o meu cocunhado, num evento do Elias, no conference, e aí eu apaixonei. Falei, cara, que louco, esse tanto de gente aqui, tudo barbeiro, um evento enorme. Eu fiquei fascinado, mesmo. E naquele evento, eu tava trabalhando como assistente de videomaker, já fazia algumas coisas assim com esse meu cunhado, e eu falei, cara, eu quero ser assistente do Elias. E aí eu falei, não, vou fazer meu curso. Aí em 2017, 2017 pro 2018, fiz o curso e tal, comecei a trampar em uma barbearia de bairro, só que era um ponto, assim, deserto é pouco, sabe? Então, ia muita pouca gente, e aí eu falei, cara, eu gosto de cabelo, tô começando a gostar, interessar e tal. E aí eu comecei a ficar no Instagram por um determinado tempo. Fiz uma página, aí com um ano, ganhei meus primeiros 100 mil seguidores, assim, com as páginas de reconhecimento, reconhecimento de trabalho e tal, mas eu era muito chato também pra escolher ali, muito criterioso. Tinha que ter qualidade pro negócio se desenvolver. Porque, querendo, eu não tinha muitas páginas e tal. E eu tinha uma página como referência, que era o Band. E aí, no ano seguinte, eu voltei no conference, de novo com o Vita, trabalhando nos bastidores. E aí eu fiz amizade com o Sharp, daquele momento ali, eu comecei a trabalhar com ele, aquela coisa toda. Fez amizade com o Sharp Fade? Foi, no meio do evento ali, a gente fez amizade, falou, irmão, que legal tua página e tal, vamos trabalhar junto? Eu falei, vamos, vamos trabalhar. E aí a gente começou a trabalhar de lá pra cá, junto. E eu queria ser um assistente na época, mas eu comecei a tomar gosto. E eu passei a estudar sobre o marketing, comecei a atuar em outras áreas, mas em 2019, que eu virei a chave, eu falei assim, não, eu vou nichar, já tô com o Band e tal, eu vou nichar e eu quero escalar dentro do meu nicho. Quero me tornar uma autoridade nesse sentido. E aí, de lá pra cá, trabalhando e tal, em 2020, novembro, eu comecei com o Luiz, a gente ficou de fazer alguma coisa junto. Em 2021, a Luiz me trouxe pro online, pra ser educador. E as coisas foram evoluindo, né? Eu fui aproximando mais do cara que eu tinha como referência, que tá aqui na mesa. E esse ano as coisas estão evoluindo mais, a ponto de estreitar os laços, né? E começar a trabalhar em conjunto. Então, assim, pra mim é um sonho de estar aqui, de coração. E agora nós estamos aqui. É isso aí. É isso aí. Agora, pra encerrar essa fase de introdução aqui, apresentação, passar a palavra pro Elias, que todo mundo já conhece a história. Então, ele vai resumir aqui pra galera. Valeu, valeu. Gente, ó, é um prazer estar aqui. Tô muito satisfeito, muito feliz, ter o Samuca aqui, o Luiz, o Daniel. Falo que o Daniel ajudou a transformar a minha vida, né? Lá em 2015, quando a gente se conheceu, foi legal demais, né? Porque o Daniel comprou o projeto, assim, como acho que qualquer outra pessoa que entrasse naquela época, junto comigo ali, não compraria, né? Então, sou muito grato ao Daniel aí, a toda a equipe do BDO, né? Então, pra quem não me conhece, né? Eu acredito que pode ter pessoas ali que não me conheçam, né? Me chamo Elias Torres da Silva, né? Sou barbeiro desde os 13 anos de idade. A minha vida mudou dentro da área da barbearia, né? Depois de 2013, né? Quando eu criei o conceito da barbearia, esse é o Elias, né? Aqui em Belo Horizonte. Luiz começou a trabalhar comigo nessa época. E começou a mudar mais ainda depois que a gente entrou, né? Pra esse universo do marketing digital, das redes sociais, as mídias sociais e tal. E quando eu comecei a me dedicar mais a Instagram, mais as postais ali, a profissionalizar mais o negócio, né? A ser mais marqueteiro, vamos dizer assim, né? A colocar mais a cara a tapa, mostrar mesmo o meu trabalho pras pessoas e tal. E tudo mudou, né? Então, hoje, nós temos uma equipe aí de quase 100 pessoas, né? No grupo Seu Elias, contando com tudo que a gente faz e tal. Só barbeiros são 40 e 45, mais ou menos, né? 40, 45. E agora, entrando a rede de franquias também e tal. O Barbeiro Online é uma equipe muito grande. Enfim, é muita coisa junto e eu devo muito isso, né? Óbvio, né? Eu acredito muito em Deus, né? Então, e devo tudo isso também, cara. Meu trabalho, esforço e as redes sociais, né? Instagram, YouTube, Facebook e tudo que a gente usa pra divulgar o trabalho. Então, tô aqui, tô feliz e vamos pro conteúdo. Não, eu acho interessante, assim, o Luiz comentou que você começou no mundo da barbearia quando você tava ali 13, 14 anos, certo? Exatamente. Acho que é a mesma coisa que você, né, Elias? 13 anos ali. Só que... A idade do sucesso. A idade do sucesso, 13 anos. Todo mundo começa com 13 anos alguma coisa, quando tá ali uns 18, já é craque, né? Mas aqui a questão é a seguinte, começou no ramo da barbearia com 13 anos. E a gente, inclusive, nesse podcast vai falar muito sobre isso, que o barbeiro, hoje, ele não tem que ser só barbeiro. A gente tá falando muito sobre marketing. E quando foi, eu queria saber, até começar com o Elisa aqui e me responder, quando que você começou no Instagram? Porque não foi com 13 anos. Acho que nem existia Instagram nessa época. Quando ele começou o Instagram... A coisa que só existia é MSN. MSN, ICQ, né? São as coisas mais das antigas. Talvez quem tá ouvindo, a gente nem sabe o que é o ICQ. Mas as coisas foram evoluindo muito rápido, muito depressa. Saiu do Orkut, foi pra Facebook, depois veio o Instagram. E quando foi que você entrou no Instagram? Qual foi a motivação? O que você viu e falou, cara, eu vou entrar aqui. Por que o Instagram? Cara, o Insta começou, acho que em 2012, né? Em 2011. Sim. Uma coisa assim. Por volta ali. Era uma rede social só de fotos, né? Eu usava o Facebook e o Orkut antes. Sim. E aí, quando eu vi aquelas fotos mais coloridas, com filtros e tal, eu falei, velho, olha que doido, né, mano? Comecei a seguir algumas pessoas e tal. Você sempre curtiu essa questão, então, de rede social? Sempre, sempre, sempre. Tô te falando, desde o ICQ, MSN... Já tava lá sempre. Sala de bate-papo da UOL. Você lembra dessa época também? Lembro. E aí, depois veio o Orkut, tinha as comunidades e tal, né? Facebook. E aí, quando lançou o Instagram, falei, velho, eu vou entrar pra essa parada também e tal. Só que eu entrei, assim, não tinha nada ensinando a gente a mexer na plataforma, né, velho? Sim. Nem os criadores de conteúdo existiam, né? Como existem hoje e tal. A galera não sabia onde isso ia parar, né? Exatamente. Ninguém achava que daria certo. Eu acho que é igual o tipo metaverso hoje, né, velho? Tipo assim, ninguém dá moral... Vai virar alguma coisa gigante. Daqui a pouco vai dominar o mundo mesmo, né? Infelizmente, não, né? Infelizmente. Mas é mais uma coisa pra nós estudar aí, ó. Fazer uma barbearia no metaverso, né? Quem sabe? Sim, sim. E eu entrei em 2001... Surgiu o Instagram, já fiz o meu, já criei o meu, mas não era seu Elias, era Elias Underline Torres, né? Que é o sobrenome e tal. E começava a postar, velho. Postava foto de cliente, já saiu, porque eu tava tendo nenhum jogador de futebol já, então subia as fotos tudo pro Instagram. Eu lembro que a primeira vez que eu atendi o Neymar, eu postei a foto com ele e ele começou a me seguir, velho. Tem até o print aqui, tipo assim, de quando ele começou a me seguir, e aí depois ele parou de seguir, não sei porquê. Neymar, se não estiver me ouvindo aí, cara, tá na hora de voltar a seguir o seu Elias aí de novo. Volta aí, por favor. E aí, cara, acho que foi profissionalizar mesmo, assim, tipo, depois que eu falei assim, cara, foi depois que a gente abriu a seu Elias e eu comecei a ver muito resultado pelas publicações. Ah, eu vi no Instagram, eu vi no Instagram, eu vi no Instagram, eu vi no Instagram, e eu comecei a produzir mais fotos profissionais, mais vídeos profissionais. Antigamente, o que engajava mais era foto, né? Tanto que vídeo, eu acho que entrou... É, o Instagram nem dava pra fazer foto no começo, né? Não, nem dava pra fazer vídeo no início. Quando foi vídeo que entrou? 2014 ou 15? Eram os videozinhos de 15 segundos, né, e tal? Sim, sim, sim. O Instagram, se eu não me recordo, ele começou, era só pra quem tinha iPhone no início, não era? Era só pra iPhone, ficou mais popular pra Android. E assim, mas o que me deixa curioso, eu acho interessante ver, é que você já tinha essa tendência a usar a rede social, a sua personalidade mesmo, você gosta desse tipo de coisa, mas quando você foi pro Instagram e começou a ver que aquilo dava um retorno profissional, aquilo, de certa forma, virou uma chave em você, ou você já sabia que o Instagram te deu esse retorno? Não, não sabia não. Tanto que, tipo assim, o Instagram podia usar só em iPhone, igual vocês estão falando aqui. E eu não tinha um iPhone, né? Eu tinha, nem lembro qual celular que era, cara. Mas era Android, né? Eu não sei se era Android, eu acho que Android não era não. Eita, se não era nem iPhone nem Android? Não, eu não sei o que que era não, era um celularzinho normal. Eu lembro que eu fui no shopping com a Alisa, fui lá no shopping cidade, comprei um iPhone 3GS, que era, tipo assim, era o cabuloso da época, tinha as bordinhas arredondadinhas assim, não sei se você lembra, de pretinho espelhado atrás e tal. Comprei o mais cabuloso que tinha, assim, na época, pra mim usar o Instagram, velho. Fiz uma dívida, comprei parcelado na loja da Viva, fiz um plano carão lá, mas assim... Qual que era a mentalidade? Eu fiz a dívida, velho? Por trás dessa decisão de controlar o iPhone. Usar o Instagram. Mas já sabendo o retorno, você já sabia que era? Eu não sabia, velho. Na verdade, assim, tudo que eu vivo hoje, eu não sabia. Eu queria crescer, eu pedi a Deus, tipo assim, Deus, tomara que dê tudo certo uma hora, mas não sabia nunca que ia se tornar no que tornou, né? Virar o que virou e tal. E... Às vezes, hoje, os caras ficam com dó, né? De investir no iPhone, de investir no negócio e tal. Eu lembro que lá atrás, bicho, era uma dívida, assim, que me fez falta mesmo, velho. Fiz uma prestação alta pra comprar a parada e tal. E aí comecei a tirar foto dos cortes de cabelo, né? Comecei a tirar foto dos jogadores, da barbearia, do salão. Quando tava muito calor, eu postava uma foto do ar-condicionado. Não sei se você lembra dessa época. Que legal. Tipo assim, agradecer, meu Deus, obrigado por esse ar-condicionado. Aí aparecia três clientes, vinte minutos depois. O cliente vinha, o cliente vinha só com o ar-condicionado. Eu amava tirar selfie no espelho pra mostrar que era o iPhone. Ah, que legal. Aí lançou o quarto, eu peguei o quarto. Eu sempre gostei de ter o equipamento bom assim, sabe? Você já via isso desde o início como é algo que eu tô... É um investimento na minha área profissional? Total, velho. Total. E a Alisa me apoiava nisso, entendeu? Tipo assim, É muito importante, né? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Tanto que o primeiro curso que eu fiz fora, né? Na época, foi a Alisa que me... Não tinha curso aqui no Brasil. Não tinha nada disso que a gente vive aqui. Então, tinha que ir pra fora na época. E ela que me incentivava. É muito importante dentro de casa você ter esse apoio. Faz muita diferença. Mas e você, Luiz, o Elias tá falando aqui que ele já começou com o iPhone. Ele não sabia até onde isso ir podia levar. Mas, por fé, alguma coisa motivou ele já começar no iPhone, já fazer as coisas meio que no jeito certo ali, divulgando o que ele tava fazendo de bom. Como é que foi pra você? Você meio que viu uma pessoa de referência e falou, mano, não sei ainda porquê, mas eu vou fazer o que esse cara tá fazendo? Foi tipo assim? Exatamente isso. Eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu não fazia a menor ideia do que tava rolando lá. E eu só via que o Elias trabalhava com isso. Ele trabalhava com Instagram. E aí eu falei, bicho, acho que eu tenho que usar esse negócio também. E aí eu criei um Instagram. Eu não tinha Instagram, na verdade. Eu só tinha Facebook. Aí eu criei um Instagram quando eu entrei na barbearia, esse é o Elias. E aí o Elias que me recomendou, falou, tira uma foto assim, faz uma foto assada e tal. Você era novo demais, velho? Você era novinho demais? Nós botamos um chapéu, não sei se você lembra. Foi. Pra dar uma velha assim. Foi um marketing isso, né, velho? Foi, pra cara, e bombou. Eu tinha um cliente que assentou na cadeira e falou, você tem quantos anos? Aí eu tinha 16, falei assim, 18. Eu vou ficar mais velho que nem pro cara confiar. Aí ele falou, entendi, arruma um barbeiro mais velho pra mim então. Aí levantou da cadeira, foi cortar cabelo com o Rafa na época lá. Então assim, aí pra mim eu vi aquilo ali, vi que aquilo tava trazendo um certo resultado. Falei, cara, vou começar a usar isso aqui. O chapéu virou uma identidade ali, foi pra eu ficar com a cara ali um pouco de mais velho. E eu comecei a postar, tirava foto de cabelo, tirava foto do resultado dos cabelos. Era bom? Não, mas eu tirava, né? Tava no começo ali de profissão também, ia fazendo conforme o Elias ia fazendo, eu ia fazendo também. E eu ia vendo basicamente o que que eles iam fazendo, o que que a galera tava fazendo no Instagram só pra eu copiar. Mas eu não fazia a menor ideia de como que isso ia acontecer. Copiar não, modelar. Pra modelar. Se inspirar, né? Basicamente eu copiava mesmo, né? Mas até a cópia, né? Agora eu vou falar modelar. Mas isso aí... Quase tudo é cópia, né? É, exatamente. Mas você se inspirava nessa galera. Mas, cara, eu me inspirava assim, ia vendo, ia fazendo também e a partir disso, foi assim durante um bom tempo. Eu não fazia a menor ideia, não tinha estratégia, eu só tirava foto e postava. E quando eu vi, cara, comecei a ter alguns seguidores, comecei a ter já um número legal e ainda assim eu não tinha estratégia nenhuma. Quando eu fui ver um pouco sobre o marketing digital, que eu fui ver na galera que se você posta sem estratégia, está perdendo tempo e tal, não sei o que, eu falava, meu Deus, cara, o que eu vou fazer com essa galera aqui? O que eu vou fazer com os seguidores? A única coisa que eu colhia é que eu postava muito corte de cabelo e muitos clientes colhiam os cortes de cabelo lá. E alguns cortes meus, eles iam para a página da Barbearista e o Elis e alguns clientes vinham até a minha cadeira, né? E mostravam a foto do corte que eu tinha feito, falavam, cara, eu vi essa foto na página e eu quero fazer esse cabelo aqui. Então, aí que eu vi o poder do Instagram e o que a rede social podia trazer. Mas, como eu falei para vocês, até pelo menos eu cheguei ali postando organicamente mesmo, fazendo até uns 40, 50 mil seguidores, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo no Instagram. Você mais estava modelando a galera? Eu estava só assim, todo mundo posta, eu tenho que postar também. E o que eu vou postar? Você já olhava também o que a galera estava meio que fazendo? Exatamente. Eu falava, vou postar o que? Aí eu olhava, o que dá mais like? A galera gosta de ver corte de cabelo. Aí eu postava corte de cabelo. A galera gosta de ver não sei o que. Então, eu não sabia o que ia bombar e o que não ia dar certo. Hoje eu já sei o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Hoje eu já sei olhar um pouco mais pela experiência. Antes não, cara. Antes eu sofri. Tipo assim, esse aqui vai dar certo. Aí dava 10 likes. Aí o outro eu achava que isso aqui eu vou postar só para ter. Porque o que acontece? Quando a gente postava antes não tinha stories. Então, se você sumiu do feed, você morreu. Tipo assim, você sumiu de tudo. Você passava muitos dias sem postar no feed e todo mundo sumiu. Não tinha stories para você entrar lá e ficar vendo como foi o dia da pessoa. E ainda era cronológico, né? E ainda era cronológico. Então assim, você tinha que postar para aparecer, cara. E aí nessa época eu batia muito em volume. Eu fazia 2, 3 posts por dia. Aparecia cabelo, tirava foto, postava. Aparecia outro cabelo, tirava foto, postava. Só que a régua foi subindo, né? E acabou ficando um pouco mais difícil e tal. E gerava conteúdo de mais qualidade. Até que chegou 2020 eu fui estudar isso de fato para entender a estratégia e tal. Mas aí eu fui ver o trabalho inteligente. Eu gastei 7 anos para chegar no resultado e trabalhando com estratégia eu gastei mais um ano para chegar no mesmo resultado do que eu gastei nos outros 7. Interessante. Em 7 anos sem estratégia e depois 1 ano com estratégia você fez o mesmo resultado. Exatamente. Não é impressionante mesmo. E você, Samu? O que você acha? Como é que foi a sua história? Porque você já contou mais ou menos resumidamente que você caiu no Instagram. Mas quando foi a virada de chave? Você falou, cara, é isso aqui. Alguma coisa aconteceu que você falou, é isso. Te deu aquela segurança, você bateu no meu peito e falou, eu vou nesse caminho. Até um certo tempo eu estava postando gosto pessoal, né? E aí eu ia moldando o meu gosto. Tipo assim, um dia eu quero chegar a fazer esse tipo de corte que o Luiz faz, que o Elias faz. Eu ia moldando ali na minha mente para tentar replicar. Mas eu não fui barbeiro por muito tempo. Então eu não cheguei ao nível dos feras aqui. No início, quando você estava ainda na época de barbeiro e usando o Instagram, você viu o Instagram com quais eram os olhos? Qual foi a motivação? Você falou, cara, eu vou entrar no Instagram como barbeiro porque eu quero isso. Eu pegava referência para o meu próprio cliente. Eu falava assim, eu posso fazer isso aqui no seu cabelo? Sempre tinha um outro cliente ali, meio cobaia assim, sabe? Para testar algumas coisas num horário não tão relevante. Cheio, né? Isso. Não tão cheio e tal. E eu falava, eu posso tentar fazer isso aqui e tal? Eu tentava. E servia de referência para mim olhando ali e tentando replicar as técnicas daquilo que eu estava vendo e tal. Então, a virada de chave foi quando a página começou a crescer e alguns barbeiros começaram a me perguntar, ô, mano, como é que você faz para crescer no Insta? Como é que você faz? Ou, como é que você monetiza? Coisa nesse sentido. E na época eu não monetizava. E aí eu passei a monetizar. Chegou uma época que aí três barbeiros chegaram para mim, e tal, quanto é que é que você faz e tal, aquela coisa toda. Aí eu propus um valor para os três, os três toparam pagar e eu saí da barbearia. Falei, cara, eu vou receber mais do que eu estou recebendo na barbearia na época. Lógico, eu era um novato, eu estava amando barbearia, mas também estava amando a rede social, né? Eu já fazia algumas coisas ali com relação a vídeo. Então, eu juntei as coisas. Eu falei, cara, vou voltar para a área que eu estava, só que agora fazendo para barbeiro, coisa que eu estou gostando de fazer. Então, aquela foi virada de chave. Os caras começaram a me procurar. Assim, mano, como é que faz? Eu falei, cara, eu posso ganhar a vida com isso, sabe? Com a rede social. Então, essa foi a grande virada para mim. Não, legal. Então, você, quando você começou a ver a galera chegando na barbearia e usando o seu post como referência para o corte, você falou, cara, aquilo virou uma chavezinha na sua cabeça. Dá para ganhar dinheiro aqui. Dá para ganhar dinheiro aqui. Exatamente. E você, quando você viu que o que você fazia tinha um valor tão grande que chamou a atenção de outros barbeiros, foi a virada de chave. E você, Elisa, o que você acha que foi a virada de chave? Porque você sempre usou. Mas, em algum momento, você deve ter visto com outros olhos para deixar o negócio muito profissional. Porque antes você devia, talvez, usar mais para a sua vida pessoal e depois você virou a chave e falou, cara, agora o Instagram é uma coisa muito profissional. O que aconteceu assim na sua vida que foi a virada? Cara, o que acontece? Eu estava até compartilhando isso hoje. Eu acho que compartilhei isso com o Samuca. É a hora que a gente estava vindo. Quando a gente fez o primeiro conferência de 2017, até você foi tradutor do Bruno Chilá, você lembra? Eu lembro. A gente tinha separado, bicho, uma verba para fazer tráfego de tipo 25 a 30 mil reais para fazer tráfego. A gente não chegou a fazer. A gente tinha separado dinheiro para pagar 98. 98, para quem não sabe, a gente chama rádio aqui de BH. A gente tinha separado até de pensar até em colocar na televisão, tipo assim, local aqui, Minas e tal, né? E aí, bicho, quando a gente abriu a data de inscrições do conference, eu lembro que a gente colocou a data, tipo assim, tal data vai abrir o conference, beleza. Aí, no dia da abertura, o sistema caiu, foi uma loucura, vendo um atrás da outra e tal. Eu sei que, de um dia para o outro, a gente vendeu tipo 800 a mil inscrições, você lembra disso. Do nada. E aí, cara, a maioria das inscrições tinha sido pelos meus stories. Tipo, não tinha sido de Google, não tinha sido de nada. Tipo assim, eu falei, bicho, eu tenho uma ferramenta aqui que é extremamente poderosa, velho. Tipo, a gente vendeu um evento todinho, sem gastar um centavo de tráfego. O próprio Bar Verde Online, você sabe disso, a gente ficou muitos anos no orgânico, só divulgando aí. Sim, nós vamos falar disso. Sim. Então, assim, depois que eu vendi um evento para 1.700 pessoas, só pelos stories, né? A gente tinha, pelo site lá, a gente conseguia medir de onde que estavam vindo os principais clientes, né? Aí, eu falei, bicho, tem uma parada aqui que é muito sério, cara. Aí, de 2017 para cá, eu já levava a sério, aí eu comecei a levar mais sério ainda, né? Depois que verificaram o meu perfil, aí eu comecei a levar mais sério ainda, né? Fiquei mais atento às postagens, mais atento aos erros de português, mais atento ao que eu estava postando, as imagens que eram postadas, os vídeos que eram postados e tal. Então, assim, acredito que foi depois disso, depois desse conference de 2017, desse tanto de gente que a gente conseguiu alcançar, e aí começou a subir muita visualização dos stories. Ia fazer um evento em, sei lá, Fortaleza. Eu postava, né? Vendi o evento. Eu postava, não sei o que, e é assim até hoje, entendeu? Sim. Então, é... É muito poderosa mesmo essa ferramenta, o Instagram, as redes sociais, para quem sabe usar. É um negócio mágico. E aí, não te cortando, mas aí veio Bradesco, né? Me contratou para fazer Publi, veio a Boticário, veio a Nissan, veio a Volkswagen, veio, é... Ah, umas outras, umas outras empresas de investimento, não sei o que que tem e tal. Então, assim, veio a UOL, veio a Vandevelde, veio a Comacai, veio todas essas empresas aí que interessadas nesse poder dos stories ali. Que a maior atenção deles foi a forma que você usa a rede social, uma forma profissional, que tem gente que acha que é brincadeira, e as pessoas que eu vejo que entendem que isso faz parte do trabalho são as pessoas que, assim, pegam as melhores oportunidades do mercado. Inclusive, já queria pegar o gancho nisso aqui para fazer uma pergunta para você, Samuel, que, assim, eu queria muito saber a sua visão, que eu realmente não entendo. O que você diria para um barbeiro que ele acha que o Instagram não dá resultados? E mais do que isso, eu queria que você me explicasse qual que é a resistência dessa pessoa. O que essa pessoa está pensando de tão errado para ela ter essa linha de raciocínio, assim, que vai prejudicar tanto ela? Ela não tem uma percepção, né, da dimensão que ela pode ganhar com o Instagram. A gente tem aqui vários exemplos, né, não estou falando de mim, estou falando de exemplos aqui reais. De você também. E de mim também, lógico. Mas eu digo assim, para não falar aqui, ah, está falando só de você mesmo. Não, olha aqui, exemplos reais, pô, mas eles começaram há um tempo atrás. Mas começaram, sabe? Eu vejo muita gente se comparando e essa comparação a pessoa meio que se perde, perde um objetivo. Aliás, ela passa a não ter um objetivo e isso passa a ser prejudicial, sabe? Eu acho que tem que ter foco, você tem que saber onde você quer alcançar, o que você quer alcançar e investir isso, encarar como parte da sua profissão, sabe? Como mais uma ferramenta de trabalho e que é uma ferramenta essencial, mano. O seu aluno tem acesso a essa ferramenta o tempo todo. Exatamente. O teu cliente, mesmo não sentado na sua cadeira, ele tem acesso, conexão com essa ferramenta o tempo todo. Então, assim, é virar a chave, sabe? Falar assim, pô, mano, isso aqui é parte da minha profissão. É um requisito se eu quiser deixar de ser medíocre e ter resultados acima da média. Eu não falo resultados acima da média tipo assim, e tal. Mano, é simples. faz um conteúdo semanal, pega um modelo e tal, e destrinche o máximo possível se for um educador ou algo nesse sentido. Então, eu vejo que tem que ter o pontapé inicial, eu acho que não só o pontapé inicial, porque se a pessoa tá aqui, ela tá tendo esse pontapé inicial, mas ela parar de chorar, chorar as pitangas, de se comparar e começar a fazer. Sabe? É muito isso. Ah, meu tempo, tempo, cara, o tempo tá aí pra todo mundo. você tem que aprender a gerenciar seu tempo pro negócio começar a rodar, começar a girar. Além dessa questão aí de se comparar muito, isso é uma coisa que realmente trava as pessoas, sabe? Mas assim, Luiz, Elias, vamos pensar aqui, o que mais, além dessa questão de ficar se comparando, que pode estar travando as pessoas pra entrar no Instagram, de realmente produzir oportunidades dentro das redes sociais? O que você fala? eu falo o seguinte, velho, às vezes os caras vão seguir, começam a seguir tanta gente no Instagram, tipo assim, vai no evento, aí segue todo mundo que tá no evento, vai no, sei lá, conhece um cara aqui que é barbeiro, começa a seguir, conhece outro, começa a seguir tantas vezes, a pessoa segue 3 mil pessoas no Instagram. E ali, cara, a gente contatou, a gente fica no feed ali, a gente fica, né, e a gente fica vendo um tanto de pessoas fazendo a mesma coisa que você, e você fica se comparando, você fica olhando pra elas, né, você fica, cara, aquele cara tá fazendo melhor do que eu, aquele cara tá fazendo melhor do que eu. Então assim, uma dica, uma dica que eu fiz comigo, cara, sabe, é seguir o mínimo de pessoas da área possível, eu sigo amigos, eu sigo pessoas que são da área e tal, e algumas pessoas que eu sigo externas, cara, eu ainda silencio, né, o Instagram tem uma função pra quem não sabe, que você pode ir lá, você continua seguindo aquela pessoa, né, mas você não vê mais nada que ela publica. Então não é por mal, não é nada, cara, mas assim, se você segue um tanto de gente e vê uma estratégia que você queria usar, você vê outra pessoa usando, você já não usa mais, então você acaba, tipo assim, ah, velho, não vou fazer isso porque fulano já fez. Então quando você não segue, você não tá vendo nada, então você vai fazer, você acaba fazendo diferente, talvez é a mesma coisa, mas é diferente, entendeu? Você usa outra linguagem, usa outras imagens, usa outra pegada, então assim, não é por você parar de seguir todo mundo, você precisa de referência, você precisa de pessoas, né, pra você ter ideias e tal, mas é seguir pessoas, poucas pessoas da área, segue as melhores, segue, pelo menos, melhor e pior é muito relativo, né, quem te inspira, exatamente, segue quem te inspira, segue quem você acha legal seguir e tal, né, porque senão você vai poluir a mente demais, você fica se comparando demais e isso faz um mal lascado, pelo menos pra mim, funciona dessa forma. Isso me traz algumas coisas aqui em mente, eu lembro que, quem conhece a história do Barber Day Online sabe que em determinado momento nós começamos com, a ter, além do Elias, outros educadores na plataforma e eu me lembro que nessa época eu não via muito, Luiz, você mexendo com o Instagram e nem se posicionando muito no mercado como autoridade e eu ficava me questionando, cara, por quê? Porque eu sempre achei o seu trabalho muito bom, você foi um dos primeiros que entrou no Grupo Sua Elias, então sempre admirei muito o seu trampo e como autoridade também, mas eu não via você se posicionando tanto quanto os outros meninos e eu queria saber de você porque como na, pode ser que seja uma percepção minha apenas, mas a minha percepção é que você entrou depois deles e eu queria saber se foi isso mesmo que aconteceu e como que você leu isso, porque como a gente tá falando aqui que olhar pras outras pessoas, se comparar, pode ser uma coisa que trava a gente, se isso aconteceu com você, se você, talvez você pense, pô mano, demorei talvez seis meses, oito meses a mais do que outra pessoa e esse cara já tá muito na frente, se aquilo te atrapalhou, te ajudou, te incentivou, como é que foi esse período? Cara, então, quando eu comecei, basicamente, uma das coisas que me fez me perder muito foi querer abraçar tudo ao mesmo tempo, eu sabia que a mudança no Instagram tava vindo, mas eu não entendia tanto que o Instagram era trabalho, assim, na real, eu acho que eu não entendia a importância que ele tinha, eu demorei a entender a ponto de virar e falar assim, caramba, isso aqui pode mudar a minha vida profissional, eu não tinha entendido isso ainda, eu não tinha prestado atenção nisso ainda, e eu achava que assim, pô, eu tô fazendo isso aqui e eu já faço o suficiente, até ver que todo mundo despontou, uma galera cresceu, uma galera despontou, eu falei, caramba mano, fiquei pra trás aqui sem saber o que que rolou, então, com essa quantidade de gente que passou ali, eu falei, cara, eu tô fazendo errado, é, eu, pelo contrário, eu não tinha essa de olhar e achar que as pessoas eram mais, eu sempre cheguei e, pô, eu tenho potencial pra fazer, por que que eu não exploro isso, cara, por que que eu não tô fazendo isso, né, eu tenho coisas pra falar, eu tenho coisas pra ensinar, também, e por que que eu não tô fazendo isso hoje, cara, acho que isso tá errado, né, e aí, aí que eu comecei a entender um pouco melhor do Instagram, e aí quando veio, graças a Deus, cresceu rápido pra caramba, né, mas faltava, faltava em mim, a visão de que o Instagram poderia me profissionalizar mais, e poderia me fazer crescer, então, inclusive, que fica de dica pra quem estiver escutando, se você não entende o Instagram como trabalho, cara, você precisa mudar isso na sua cabeça o mais rápido possível, quando você tá aqui no seu celular, né, tá aqui postando uma foto, postando um vídeo, quando você tá editando uma foto, um vídeo, cara, isso é trabalho, isso não é brincadeira, você não tá ali brincando com a galera, não respondo caixinha de pergunta, é, só porque eu gosto de falar com a galera, só porque eu acho legal e tal, aquilo ali pra mim é trabalho, né, quando eu produzo conteúdo, quando eu tô gerando conteúdo pro meu Instagram, quando eu tô falando pras pessoas, né, é trabalho, e assim, isso é tão real na cabeça das pessoas, que essa semana eu tava conversando com um cliente, e ele tava em 2015, ou 14, não sei, ele falou pra mim lá, que ele, na empresa que ele trabalhava, ele recebeu uma reclamação formal, da empresa, foi o chamado no RH, e o computador dele foi travado, porque uma menina tava falando, foi no RH e falou, é, eu fico muito chateada, porque eu dou o meu máximo aqui, eu trabalho pra caramba aqui, e eu olho pro computador desse cara, ele só fica no Facebook e no Twitter o tempo inteiro, e ele era o social mídia da empresa, tá ligado? E assim, e aí ele, e a empresa, o RH, bloqueou o computador dele, do Facebook e do Twitter, tipo assim, não, peraí, o cara só tá no Facebook e no Twitter, e aí ele foi, teve que ir lá no RH e falou, gente, então, meu trabalho é falar da empresa na internet, né, então, às vezes as próprias pessoas que trabalham na empresa, às vezes não estão entendendo que, que a rede social, ela é trabalho, então, produzir foto de qualidade é trabalho, produzir um vídeo com qualidade é trabalho, editar uma parada legal é trampo, né, então, eu coloco o celular hoje, como o Elias falou aí bem no começo, na mesma prateleira de máquina, de tesoura, né, eu falo o quê? O que que um barbeiro precisa ter de material pra ele ser um bom barbeiro, pra ser um cara bem reconhecido, ele precisa ter uma máquina boa, ele precisa ter uma tesoura legal, ele precisa ter um pente bom, ele precisa se vestir bem, e ele precisa de um celular bom pra trabalhar bem no Instagram dele, na mesma prateleira de celular. Eu não sou o cara mais feliz do mundo pra ter que pagar a cara num iPhone da Apple, né, pô, peraí, o produto é bom, é legal e tal, mas pra Instagram, cara, a gente precisa entender que celular, principalmente pra vida do barbeiro, celular, pra trabalhar no Instagram, é ferramenta de trabalho, cara, quando você tá com o Instagram aberto, é trabalho também, e isso que eu demorei a entender. quando eu entendi que quando eu tava no Instagram, tava trabalhando, aí as coisas começaram a acontecer. Você viu que as outras pessoas estavam usando a rede social, estavam despontando, deu certo, e eu vejo que cada pessoa reage de um jeito, né, a determinados estímulos. Exatamente. Você reage super bem, você viu aquilo como uma oportunidade. Você olhou pra um lugar, você viu que tinha outros barbeiros, inclusive, ali se dando bem, e ao invés de criticar, porque eu vejo que muitas pessoas têm um pouco esse perfil de ver que algo tá dando certo pra outras pessoas, e elas já buscam ali uma crítica. Elas já buscam uma forma, uma dor de cotovelo, uma forma de tentar menosprezar o que tá sendo feito ali, pra que ela se sinta um pouco melhor, porque lá no fundo, o que ela realmente queria era estar fazendo igual você. E aí, cara, eu queria trazer o assunto aqui pra mesa, todo mundo comentar, que são os motivos que fazem as pessoas fracassarem mesmo, ou desistirem. Tentar abraçar o mundo é uma das coisas que eu acho que faz as pessoas desistirem, porque tentar abraçar... Quando você quer tudo, você não consegue nada. Exatamente. Quando você não tem resultado do que você tá fazendo, você desanima. Então, o que mais? Coisas que talvez passou pela cabeça de você, Elisa, ou então na sua cabeça, Elisa, ou na sua. Uma das principais que eu vejo hoje na galera é vergonha. É vergonha de... A primeira vergonha é de colocar a cara, porque a primeira vergonha é de ser julgado. Pô, mas eu vou falar isso aqui. O que a galera vai achar? O que a galera vai pensar de mim e tal? Você pensava muito isso? Cara, pensava. Pensava. Eu sempre fui muito dinâmico, muito aberto, de trocar muita ideia e tal. Mas quando eu abri a câmera pra gravar um story, um vídeo pro Instagram ou alguma coisa, eu ficava completamente robotizado. Eu ficava travado, eu falava de uma forma que não era eu, eu travava e tal, não era legal aquilo. E essa vergonha foi me travando durante um tempo, esse medo desse julgamento foi me travando durante um tempo, misturado com essa vergonha. E misturado também com o que você escuta dos seus amigos e da sua família. A galera próxima a você vai começar a te apontar o dedo e falar, ah, virou o blogueirinho ali agora. Olha lá quem trabalha. Olha, tá botando a cara agora pra fazer stories. Você já fica, não, pô, é só, né? Tá famosinho ele, né? Tá bom, ó, recebidos, não sei o quê. Tá postando agora, fazendo stories. O que que é isso? E muita gente não consegue enfrentar aquilo ali, né? Eu sempre fui da zoeira, então eu levava numa boa. Mas tem gente que, cara, quando recebe isso, fala, nós já estamos me criticando, então eu vou parar de fazer, né? Então eu acho que a vergonha e esse medo do julgamento, das pessoas olharem pra você e entenderem que, quando você está trabalhando ali com a rede social, te chamar de um blogueirinho, te chamar de não sei o quê, começou a aparecer demais. Cara, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, tá? Seja da sua família, seja dos amigos, seja de quem está próximo a você, isso vai acontecer. Mas o negócio é continuar fazendo. Foi blogueirinho mesmo. Daqui a pouco o blogueirinho está recebendo aí ou você está conversando goma aí na orelha dos outros? Eu conversando com o Luiz em novembro de 2020. Até um certo momento, a página era reposto o tempo todo e não tinha um conteúdo voltado pro barbeiro. Tinha nem a cara do dono, né? Não, não tinha nem a cara. Meu rosto ali, né? E aí eu conversando com o Luiz e tal, eu falei, pô Luiz, eu troco ideia com todo mundo no direct ali e é legal vendo no direct, aquela coisa toda, mas eu ainda tenho vergonha de aparecer nos stories. Então, aí o Luiz falou assim, cara, mano, pega e faz, mano, pega e faz. Aí eu tô assim, mas como assim? Pelo Luiz é fácil falar, pega e faz, né, mano? Aí eu comecei a pesar na balança, porque cada um tem um fator motivador, né? Às vezes é um benefício, às vezes é a competição, inspiração, conexão, enfim. Tem diversas motivações. E aí eu comecei a pesar na balança. Eu falei, cara, se eu não mostrar o meu rosto, se eu não começar a mudar, modificar a minha página pouco a pouco, se eu não tomar a iniciativa de aparecer, o que eu tô perdendo de oportunidade? E talvez o barbeiro que tá aqui assistindo a gente, ele até posta no feed, como eu postava e tal, algumas coisas nos stories ali, reposte ou alguma coisa assim, mas se ele colocar na balança, o que ele tá perdendo? Por não se comunicar diretamente com o cliente ou com o aluno, né? Então aí eu comecei a pesar na balança. Falei, cara, eu tô perdendo a oportunidade. Teve o Babum Fashion Week e foi um desafio. Fashion Day. Fashion Day. Fashion Day. Foi um dia só. Quem sabe o week chega aí. O week chega, pô. Eu vou ir lá com o dono da Babum, o que ele acha? Eu tô lançando. A dona da Babum. E aí, eu tava lá e tal, e aí os caras, todo mundo e tal. Eu já admirava, já conversava com os caras no direct. Mas aí, pessoalmente, foi um desafio pra mim fazer uma cobertura do evento. Olha que eu já sempre peguei em câmera, mas uma coisa é você virar a câmera pra você e outra coisa é você virar a câmera pra pessoa. Eu lembro que nesse dia, eu vi o Samuel lá, né? Pô, dando uma página, fazendo a cobertura do evento, né? Vai fazer um negócio da hora. Deixa eu ver ele fazendo um story ali. É, tô aqui hoje, né? Com os barbeiros, com os educadores. O educador, assim, ó, o que que é isso? Tá engessado, viu? Tô travado. Por vergonha. Eu falei, não, eu vou começar um processo. O começo é super normal, né, velho? O começo é super normal. Super, super. Eu acho que toda pessoa, pode ser que passe, aliás, acho que 90% das pessoas vão passar por isso e tem gente que não, né? Tem as exceções. Mas eu tive vergonha. Eu estipulei um processo na minha mente, que era um processo, olha que engraçado, é um processo que eu indicava pros meus clientes, que é o seguinte, você começa a fazer os stories com um template, um fundo verde, na minha época era um fundo verde com os escritos brancos e aí você começa a expressar a sua opinião pra você ver a aceitação, se a galera tá gostando e tal, coloca uma enquete, uma enquete e tal, um texto. Aí daí a pouco eu falei assim, não, vou mostrar com a câmera traseira. Aí eu apontava as coisas, mostrava, apresentava e tal e a galera ficava mais curiosa pra saber quem que é você, mano, e tal, pelo amor de Deus. E aí daí a pouco eu virei a câmera pro frontal, só que eu tinha vergonha da minha lataria, né? Eu comecei a usar filtro, uns filtro engraçado e tal pra quebrar o gelo. Pra ter uma sensação de que tem alguém do outro lado, se tu usa um filtro engraçado com o olho desbugalado e tal, a pessoa que tá do outro lado ela vai ficar até à vontade de te responder. Aí você fala assim, ó, mano, tá dando certo? Aí depois eu tiro o filtro e tal, hoje a gente tá aqui e vamos que vamos. Parece que você tá com o filtro ainda. É, agora eu tô bonito. Não diria eu ter tirado. Eu vi aquele filtro do olho desbugalado porque ficou ainda. Ficou, rapaz, e instalou com sucesso. Cara, isso é interessante o que o Samuel falou porque pegando num gancho de comparação, as empresas grandes elas sofrem com isso. Elas sofrem com tentar fazer essa humanização, essa participação da parada, né? Por exemplo, você segue no Instagram o banco que você tem conta? Qual banco que é? Pode falar aí? O Inter. O Inter. É um banco digital. É mais interativo. Qualquer outro não. Então, qualquer outro deles... Eu tenho no Brasil, no Bradesco eu não sigo. Pois é, nos outros você não segue porque... Eu sigo o Bradesco. Entendi. Tem que falar. Tem que falar. Lá dos dolos assim, rolando pra cima. Bradesco é top. E quando a gente... Alô, Bradesco. Quando a gente fala disso, cara, a gente fala sobre o quê? Essas grandes empresas, por exemplo, você ligar lá no Bradesco, eu nem queria falar do Bradesco porque você falou Bradesco. Você ligar nessa empresa, Patrocina nós, Bradesco. Abaixa a taxa do pique, tá bom já. Só de entender isso, você vai saber o seguinte, lá do outro lado vai ter um chatbot pra te responder. Então, isso não humaniza, não tem gente do outro lado. Liga pra galera, o que é chatbot? Esse chatbot é aquele robô que vai te atender, que vai falar e tal. Quando você liga no lugar, e aí, por exemplo, você quer resolver o problema de cartão de crédito, aí você liga e vai falar assim, opção 1, cartão de crédito, opção 2, cartão de débito, opção 3, falar com o atendente. Você falou opção 3, falar com o atendente. Primeira coisa que você quer, a primeira opção é falar com o atendente. Você já quer resolver pra falar com alguém. Falar com o ser humano, sempre. É falar com o ser humano. E quem consegue trazer isso, né, ou não sei se tão bem, mas pelo menos cria, inclusive, um personagem pra ter essa comunicação, é, por exemplo, a Magazine Luiza, que tem a Lu lá, né, que é o personagem, tem o Baianinho da Casa Bahia, e tem agora também o Pinguim, lá do ponto, que não é mais ponto frio, virou só ponto, tem o Pinguim lá, que faz uns tweets engraçados e tal. Então, isso é pra gerar essa comunicação de existe alguém falando com outras pessoas, né? Se você não tem cara, cara, se você posta só o seu conteúdo, se você tá só falando ali de corte de cabelo, de um monte de coisa, e ninguém sabe quem tá falando, dificilmente isso vai pra frente. Dificilmente isso vai crescer. Tem que ter aquela sensação de, tipo, pô, o Daniel me entende, sabe? Acho que as pessoas compram o curso do Elias, porque olha pra ele e fala assim, pô, mano, o Elias me entende. Sério? É ruim. Elas se identificam, né, com o que elas veem. No Instagram, exatamente. Tipo assim, não é... É um psicobarberista. Ah, ser sincero, o que tem de página que posta conteúdo, mas sem essa sensação de humanização, de personalidade, né? Tipo assim, pô, mano, o cara ali, ele entende, ele sabe o que ele tá falando. Ó, esse cara aqui, ele tem a mesma dor que eu, ele é humano tanto quanto eu. Cara, o que tem de página é um absurdo. E a gente tem que sair dessa zona de, até de conforto, sabe? Porque é confortável. Pra mim era confortável. Eu tinha uma página, funcionava, vendia nos bastidores, mas eu perdia também por outro lado. Eu acho que o barbeiro que tá aqui ouvindo a gente, ele também tem que entender isso, virar a chave falando o seguinte, mano, eu posso até ter meus clientes aqui no mundo offline e no online. Se eu não me posicionar no online hoje, o meu concorrente ali, vizinho e tal, ele pode ter algo mais atrativo, já que o meu cliente pode ficar na internet 24 horas por dia, pode ter algo mais atrativo que vai chamar a atenção, a curiosidade desse cara ir na barbearia dele e se ele gostar do atendimento lá. Se ele gostar, vai ficar. Então, é essa ideia de, pô, mano, eu tenho que aparecer, a pessoa tem que gostar de mim, mano. Exatamente. Eu corto o cabelo, não, não corto com o Luiz, tô brincando. Eu corto o cabelo com o Luiz porque eu gosto do Luiz, sabe? Esse corte não foi ele que fez mesmo, não. Foi não. Tá muito bem feito. Faraújo, não foi? Faraújo, Faraújo grande. Faraújo, saiu de mundo. Uma parada que bloqueia muita galera também, é tipo assim, a quantidade de seguidor, Tipo assim, as vezes o cara tá com, sei lá, 500 seguidores, ele fica desanimadaço, né? E com razão, né? Tipo, a gente quer número, né? A gente quer ver as paradas acontecer e tal. E eu, deixa eu te falar antes que eu ficava muito desanimado quando eu via, até quando eu tinha 20 mil seguidores, eu falava, não, velho, tem cara que tem 30 mil, tem cara que tem 60 mil, a gente pensa que nunca vai chegar a um número de 100 mil seguidores ou de 200 mil seguidores e é incrível que hoje eu tenho 707 totalmente orgânico e eu falo, não, eu queria ter um milhão de seguidores, nossa, eu vejo o cara com 10 milhões é o Luva de Pedreira, tá com 11, tá com 11. Como é que pode, velho? Eu tô, tipo assim, desde 2011 produzindo conteúdo todo dia, todo dia, o cara deve ter nascido em 2011, com todo mérito, né? Não chuta a bola, que ele chuta de jeito nenhum. Graças a Deus, pai. Não, o cara tá bombando aí, graças a Deus, pai. Mas assim, o número de seguidores, cara, ele sobe com constância, né, velho? A gente tá falando isso hoje na aula também. É constância, é querer fazer, é não desanimar quando não der like, até hoje, cara, tem coisa que eu posto no Instagram, assim, vai dar lá 900 likes, 900 likes, mil likes, 1.500 likes, pra quem tem 700 mil seguidores, é assim, é pouquíssimo. Aí tem coisa que do nada você possa dar 40, 50, 60 mil likes, né? Mas é o contexto, né, cara? Sim, sim. Do que que tá postando e tal, o que que tá subindo ali, a história que você tá contando, aquela historinha que você fez da franquia, né? Você fez da franquia lá do seu Elias. O posto que mais bombou, meu, até hoje, é porque você comprou uma franquia do seu Elias, né? tem detalhe também. Então assim, mas você criou uma parada antes, um dia anterior, e depois postou, fiz isso com o carro novo também. Postei o negócio antes, e no outro dia, fui fazendo uns stories, mostrando só um pedacinho do carro. Bicho, um dos postos que mais engajou também, Gente, o brasileiro, principalmente, ele trabalha muito na curiosidade. O bicho é curioso. O brasileiro trabalha muito na curiosidade. Se você falar que você tem uma notícia pra amanhã, pronto. Pronto. Aí pronto, todo mundo quer... É só vocês fazerem uma análise básica das thumbnails, das fotos lá de capa, dos vídeos no YouTube. É tipo assim, chutei a bola na minha irmã, veja o que aconteceu. Sempre tem o que aconteceu. Você não vai crescer. Não faça isso se você quiser crescer no Instagram. Aí tem um cara assim, tipo, né? Pra todo mundo ver. Ou seja, a galera trabalha na curiosidade, né? Então o brasileiro, ele fica sobre a curiosidade, ele fica muito sobre isso. Então quando eu fui anunciar da franquia, por exemplo, eu postei uma sequência de fotos desde a antiguidade lá com o Elias, desde 2013 lá, 2012 que eu tava lá com o Elias. E postei toda a história, tem um começo, um meio e reticências. Quem quiser saber mais, corre pros stories. Nesse dia, as visualizações de stories, inclusive, estavam relativamente baixas. Tava com 2 mil ali, mais ou menos. Depois que eu postei isso, cara, que foi pro feed, dobrou, mais do que dobrou, de um dia pro outro, assim, da parte da noite, até no outro dia pela manhã. E aí eu sumi, postei uma musiquinha assim do Chaves indo embora, sabe? Aquela boa noite vizinhança. Tipo assim, tá a galera tipo assim, vai sair, vai sair, abriu uma caixinha de perguntas, falei, deixa a opção de vocês aqui, do que vocês acham que eu vou contar amanhã meio dia. Eu acertei. Não sei se era amanhã meio dia. Não, não tinha horário, na verdade, mas eu vou falar aqui amanhã. E aí tô lá preparando e tal, não sei o que, e quando eu fui falar, cara, eu tava muito ocupado na barbearia, tava muito cheio, a barbearia, e eu não consegui parar pra ver. A primeira vez em que eu abri o Instagram, tinha uma hora, uma hora e meia, duas horas, não sei, de post. E aí quando eu abrisse o Instagram pra ver, tinha 350 comentários em duas horas. E isso. Tinha mais de 3 mil likes ali na foto em duas horas. Então assim, a parada bombou, assustadoramente. Até hoje eu não consegui responder todos os comentários. Foram mais de 620 comentários. Então assim, eu não conseguia parar pra responder a galera. Então criar essa parada com curiosidade antes, deu essa ativada na galera antes ali, pra tipo assim, deixa eu ver o que vai acontecer, o que vai acontecer. Tava todo mundo esperando pelo post. Aí na hora que você solta, a galera engaja muito mais. Ou seja, estratégia, né? Aquilo que você falou que fez por 7 anos sem, e depois em um ano, com estratégia você conseguiu um resultado. E assim, não era uma foto nem de cabelo, era um anúncio que eu tava fazendo, era um registro, logicamente, era uma história que tava contando ali, mas tinha muita gente esperando por aquilo. A gente é tão curioso, nós que somos tão curiosos, que se eu... Não sou não. Aham. Se eu postar uma foto... Depois eu vou te mostrar um negócio aqui. Coisa simples. Se eu postar uma foto... Aí tá... Se eu postar uma foto hoje com um cliente, as pessoas vão querer saber quem é aquele cliente. Então... Só cortando aqui, quando eu cortei o cabelo do Messi pela segunda vez, não sei se você lembra, eu postei a fotinha no story e na cabeça dele eu coloquei um emoji, tá ligado? Não lembrei o emoji. Aí eu escrevi assim, não, né? Eu escrevi assim, cliente satisfeito sempre volta. Quem será que é esse cliente? Todo mundo já sabia que era o Messi, mas ninguém ficou assim. Na ganância pra saber quem que era o cara, velho. Aí no outro dia eu postei, ele falou, amanhã é meio dia, eu vou falar quem é esse cliente. Bicho. Você pode fazer isso com qualquer pessoa, gente. Tipo assim, pra galera achar que é um famoso e depois não é nada, é o Zé da esquina ali, sou o cara da padaria, né? Então, ah, gente, pra quem não conhece, esse aqui é o... Sou Miguel. É o seu Miguel. Faço irmão há 15 anos. Exatamente. Neguinho vai achar que é famoso e vai mandar seu engajamento lá pra cima. Você envolve as pessoas numa história? Engajamento. 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 A gente tá falando aqui que, até eu vou usar o exemplo do Luiz, que foi muito legal, ele tava falando que no início não tinha como postar story, e aí você ficava naquela coisa do feed. Exatamente. Então, a ferramenta também vem evoluindo. Com o tempo e a gente vai aprendendo coisas e também no acerto e no erro ali, tentativa e erro todos os dias, você acaba vendo o que funciona. Pergunto uma coisa aqui pra vocês. Todo mundo fala aí alguma coisa que vocês hoje, hoje vocês sabem, por causa de toda a experiência, todo o trabalho que já foi feito em rede social, mas que vocês não sabiam lá no início e que lá no início vocês dariam muito dinheiro pra saber essa informação. que a imposta muito cresce mais. Pô, você, Sam? Essa de cara, sim. Cara, acho que assim, no começo eu já aprendi a viralizar, sabe? Muito conteúdo viral e tal, aprendi alguns macetezinhos ali. Coronavirus? É, sabe? Qual dica que você podia mandar no tempo que agora pra você fazer um videozinho e mandar no tempo pra você receber que vai te ajudar. não foca só no viralizar. Viralizar é bom, você vai alcançar pessoas, mas existe toda uma lógica, sabe? Você alcança, você retém e depois você vende. Porque se você fica só no viralizar, você vai achar que, pô, mano, eu não tenho mil seguidores, eu não tenho dois mil e você vai falar assim, pô, mano, eu não consigo vender. Senão vai virar aquele perfil gigantesco e que não rende grana nenhum. E que não rende grana. Conheço vários. Entendeu? Tem perfis enormes aí e tal, tem perfis de humor, tem um milhão de seguidores e tal, mas não anuncia nada pra comprar porque não compram nada. Eu falaria isso pra mim, tipo assim, mano, beleza, você já sabe isso, mas vai, vai na sequência. Talvez a métrica mais importante pra pessoa saber ali se tá dando certo ou não não é o número de seguidores. Não é, mano. Não é o número de likes que você tem, não é o número de seguidores que você vende. Enquanto você compra esse mês que eu falei aqui que eu vendi 1.700 ingressos, eu tinha 42 mil seguidores. Aí. De 1.700 ingressos, olha a conversão que foi, velho. Existem perfis hoje de 50, 60 mil seguidores no Instagram que lançam curso online e fazem um milhão de reais por ano com 50 mil seguidores. Pois é. São bons seguidores, né? Exatamente. Então tem estratégia pra tudo, até pra conseguir esses seguidores certos que são seguidores que vão fazer com que você venda as coisas. Então você não precisa de ter um milhão. Inclusive te tranquiliza pra quando você perder seguidores. Sim. Porque muita gente olha pra métrica, por exemplo, eu tava fazendo uma média nessa época lá da pandemia que eu tava crescendo muito, eu tava fazendo uma média de 3 mil, 4 mil, tive um mês que fiz 6 mil seguidores. Só que teve mês que eu fiz, eu cheguei a fazer 8 mil seguidores em um mês, só que teve mês que eu perdi 3. Tá ligado? Então veio 8, foi embora 3, eu fiquei com tipo 5 mil ali mais ou menos. Eu falava, cara, veio 8 mil, mas por que que esses 3 mil foram embora? Cara, esse seguidor às vezes é um cara pra ir embora mesmo. Sim. Não tá participando de nada, não tá interagindo com nada, não tá curtindo a foto, tá achando ruim que você tá postando. Quem tá achando ruim que você tá postando tem que parar de te seguir mesmo. Sim. Quem tá achando ruim que você tá postando tem que ir embora mesmo. Porque ele não vai interagir, ele vai atrapalhar você, ele tá achando ruim de estar ali. Não precisa achar ruim que esse tipo de pessoa tá indo embora. Você precisa ter ele com você, quem vai participar, quem vai comentar, quem vai curtir, quem vai comprar um conteúdo, um curso, ou agendar um horário com você na barbearia, né? Então, assim, não precisa achar ruim também, isso te tranquiliza pra dar aquela limpeza ali no seu Instagram. Tem uma coisa que a gente costuma falar, aliás, eu costumo falar, que é o ciclo do seguidor, né? Garanta que nós 4 aqui, somos 4. Tem uma pessoa que você começou a seguir lá no início do Insta, que você não segue mais hoje. É. É ciclo. Sigo mais. É ciclo. Consumiu ali, ou não consumiu, e vai. É comum, eu até perguntar pra vocês, assim, porque você já meio que pegou a sacada, que é quando você tá perdendo o seguidor, não é pra você entrar em desespero. Pode estar ocorrendo uma limpeza. Antigamente, eu usava um aplicativo, velho, que... O que é quem? Pode. Tinha um aplicativo que chamava... Followers. Insta Followers. O bicho, eu ficava putaço quando eu vi um amigo, um brother, assim, parar de me seguir, velho. No aplicativo, você vê quem começou a seguir e quem deixou de seguir e quem te bloqueava, velho. Cara, eu ficava com ódio mortal da pessoa, velho. Tipo assim, caramba, isso me bloqueou por quê, velho? Não, mas desce, né, mano? Até que hoje não desce mais não, porque não é todo mundo que vai identificar. O Elias é dos que levam. Mas eu levava pro coração, filho. E já bloqueava, então, você é doido. Até hoje, né, velho? Se o cara te bloqueia, é porque tá rolando alguma treta, né, velho? É, não sei, assim, de bloqueio, assim, eu não sei de quem que eu tomei. Aí depois, cara, o Instagram foi crescendo, aí o aplicativo não atualizava mais, tipo assim, eu entendi. Quando é pouco seguidor, atualiza rapidasso, aí depois vai crescendo, já não, aí fica só carregando. Esses aplicativos, é até importante falar isso pra galera, eu não sei se tem gente que usa, tá? Não sei se tem gente que usa esse aplicativo, ou não sei se a galera usa sites pra isso, mas esse é um aplicativo pra cortar, tá? Ele interfere na, ele interfere no seu Instagram. No Instagram, ele vê que você tá logado nesse tipo de aplicativo, aplicativo de seguidores, assim, tal, e ele começa a cortar o seu alcance. É mesmo? É, ele entrega menos o seu conteúdo. Você viu que o Neymar parou de te seguir? Não sei se foi nesse, velho, acho que eu fui no perfil dele mesmo. Esses aplicativos, então, eles cortam o seu alcance, só de você deslogar lá, seu perfil já vai dar uma melhorada. É mesmo? É. Ah, é uma boa dica aí pra galera. Agora, o seguinte, gente, é, eu preciso de uma dica aqui, eu preciso de ter uma visão um pouco mais clara, até pra galera que tá assistindo, acho que vai ser muito útil, porque é uma coisa que eu, é, no início também tinha muita dúvida, e eu vejo que muita gente fica nessa dúvida, que é, como é que você faz pra não misturar o pessoal com o profissional, caso você use o mesmo perfil, é, pra fazer as duas coisas? O que que é excesso, né? Onde estão os excessos aí? Onde você pode se policiar? Onde você pode prestar um pouco mais de atenção pra você não cometer algum erro? Seja de excesso, ou então de colocar coisa que não tá no lugar certo, a coisa muito pessoal, é um perfil que tá numa comunicação um pouco mais profissional, o que fazer? Cara, eu falo, se permitiu eu falar, é o seguinte, eu particularmente, eu acho que tem que ter a vida pessoal do cara, tem que ter a vida profissional, né, é, porque isso acaba gerando conexão com as pessoas que estão do outro lado, mas tem... O mesmo perfil? O mesmo perfil, exatamente, hoje o meu perfil profissional mesmo, quer dizer, o meu perfil é totalmente profissional, mas tem a Catarina, tem a Clarinha, tem a minha esposa, tem eu no carro, tem eu visitando minha mãe, tem eu não sei o que, porque as pessoas se identificam com aquilo, entendeu? Quando é o Instagram, muito só, igual o Luiz fala muito sobre isso, Instagram panfleto, né, tipo assim, só corte de cabelo, não tem conexão, velho, o cliente ele não sabe com quem que ele tá indo cortar o cabelo, não vê a cara do cara, entendeu? né, o que eu, o que eu sou contra os excessos, vamos supor que, ó, vamos supor que você é um barbeiro que corta cabelo de criança, um exemplo, aí a mãe da criança que, que você, é, cortou o cabelo, começa a te seguir, aí lá no seu perfil, cara, você tá na praia, você posta uma foto de sunga com a perna aberta, com a cerveja na mão, aí essa mulher tá lá no sofá, passando feed, aí cai no seu de sunga e o marido dela do lado, pô, velho, o cara fala, amor, quem que é esse cara que você tá seguindo aí, pô, né, ah, é o barbeiro que cortou o cabelo do Juninho, né, então assim, já botei um nome fictício aqui, muito bom, né, não, tem que parar de seguir esse cara, então assim, velho, pode postar uma foto na praia, mas não posta de sunga, não posta, né, tipo assim, posta, sei lá, de que jeito você quer postar e tal, mas, e vice-versa, velho, às vezes cortou o cabelo com uma barbeira, não sei o que, e posta uma foto lá de biquíni e tal, aí a mulher do cara vai ver aquilo, então assim, tem que ter o equilíbrio, velho, né, quer postar foto de sunga, quer postar foto de biquíni, quer postar foto de pelado, nudes, qualquer coisa, mas arruma um outro Instagram pra você, é, fechado ali, tem família, vizinha, só pras coisas, né, familiares, pessoal, eu dou um exemplo também que funciona com os caras, mas eu acho que o Instagram pessoal, Instagram profissional, porque às vezes você tem seguidor ali, que não é da igreja, que não é cristão, entendeu, não que você não deva se posicionar como cristão, como católico, qualquer tipo de religião, mas evitar o excesso, evitar de, tipo assim, porque senão fica chato, entendeu, fica maçante demais, acaba que os seus valores, política, Bolsonaro doente, Lula doente, velho, vai perder cliente, vai perder aluno, vai perder seguidor, não é lugar de polêmica, exatamente, compartilhando campanha polêmica, compartilhando, cancelamento, compartilhando, faz um perfil pessoal só para essas paradas, entendeu, mas o que você vai lidar com o público ali, genérico mesmo, cara, acho que é bom evitar. Galera, está chegando no fim aqui, a gente vai fazer uma dinâmica, a brincadeirinha do verdadeiro ou falso aqui, e antes, fazer só uma última pergunta, para a gente encerrar esse momento aqui, para a brincadeira, qual que foi, perguntar para cada um de vocês aí, pode, pode pensar antes de responder, qual que foi a maior lição, que você tirou, do seu maior fracasso? Se quiser, pode falar, o fracasso foi esse, a lição que eu tirei foi essa. Vou começar então. Pode começar. Como eu deixei de dica aqui, o que eu falei para vocês, é que, se eu falasse para mim, antigamente, eu falaria que quem posta mais, cresce mais. e o meu maior fracasso foi a falta de constância. Eu aparecia no Instagram durante um tempo, bombava, depois sumia. Aparecia outro tempo, aí sabe quando desanima, sabe quando você desanima de uma coisa ali e tal, você desanima da parada? Eu fazia isso. E eu só conseguia entender isso, quando eu entendi que o Instagram para mim era trabalho. Pô, todo dia eu não tinha que estar na barbearia às nove horas da manhã? Então, no Instagram eu também tinha que ter um compromisso com o trabalho. Quando eu acordava cansado, e eu não queria ir para a barbearia, eu ia do mesmo jeito. Então, quando eu estou cansado para produzir conteúdo, eu tenho que produzir conteúdo do mesmo jeito. Eu ia trabalhar doente, eu ia trabalhar passando mal, tomava remédio para ir trabalhar na barbearia. Mas ou menos. Por que que... Assim também não. Por que que eu não ia para produzir conteúdo? Direto e desmarca a cliente. Olha o cara de pobre. Eu estou com dor de cabeça, velho. Até quarta-feira. Pô, mano, entrou um cabelo na minha unha aqui, desmarca meus clientes. Isso é preguiçoso. O pior é que o Elias não pode falar, porque ele não está na barbearia. Ele não foi comigo, eu no carro, indo para a barbearia. O Elias não pode falar que eu vou embora, porque ele não está na barbearia. Mas eu tenho acompanhado as câmeras. O gerente lá. Mas enfim. Então, falta esse compromisso da galera, falta entender. Faltava isso em mim, tá? Então, por isso que eu estou falando isso para vocês. Faltava isso em mim para entender que eu não tinha compromisso suficiente comigo mesmo. Então, pô, ah, é porque, não sei o que, é porque eu tenho vergonha de aparecer. Você tem vergonha de trabalhar? Você tem vergonha de trabalhar aqui no Instagram para você é trabalho. Né? E assim, era passando mal, seja cansado, seja do jeito que estiver. Você tem que estar ali para produzir conteúdo. Você tem que estar ali para fazer conteúdo. Sabe? E, ah, pô, mas é porque eu não gosto muito não. Isso aqui não é muito para mim. Eu não sei se isso aqui vai dar certo. Pô, você não sabe se trabalho para você vai dar certo. É porque eu já tentei e deu errado. Você não tenta e dar errado. Você tenta até dar certo. Você tem que continuar fazendo. Pô, deu errado a estratégia que eu usei. Eu vou mudar de estratégia. Eu vou continuar fazendo dessa outra forma. Vou aprender agora com o Social Media. Vou fazer um curso com o Sam. Vou fazer o Likes. Vou aprender com o Elias e tal. Você faz até dar certo. Você não simplesmente para e fala assim, cara, essa estratégia que eu usei aqui, ela deu errado. Tem um desenho muito interessante. O minerador cavando, 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 cavando. Chegando bem pertinho, um centímetro do ouro ali. O cara cansa e fala, desanimei. O cara sai. E o outro desiste. O outro chega lá na primeira, pega o que era seu, né? Ou seja, tem gente que já está muito perto de conseguir a parada, eu falo assim, cara, eu quero conseguir, eu quero... Ah, velho. Não é que eu penso em desistir, eu falo assim, vai que eu já estou... Eu penso nesse minerador, vai que eu estou quase conseguindo já, velho. E não sei, né? Então, para mim, o que eu mais tirei de lição desse fracasso é que, com quanto mais seriedade eu levava o Instagram, mais as coisas aconteciam. E eu pequei muito na falta de constância, né? Eu aparecia durante dois meses, depois sumia um tempo, aparecia mais dois meses, depois sumia. E por essa falta de constância, me faltou isso. Quando eu entendi para mim que o Instagram era trabalho, eu apareço diariamente, diariamente eu gero conteúdo lá. Com a mesma seriedade de um trabalho. Com a mesma seriedade, como se fosse um trabalho de carteira assinada, sabe? E isso me trouxe resultados muito maiores. Para mim, não foi um... Acho que eu não diria um fracasso, mas eu lembro que eu fui no Real Madrid, né? Tipo, fui lá, fui cortar o cabelo do Lucas Silva lá em Madrid e tal, e aí eu fui para o Real com o Lucas, e aí cheguei lá, bicho, tipo assim, eu tinha claramente na minha cabeça, véi, que eu iria ver o Cristiano Ronaldo, e ia tirar uma foto com ele, cortou o cabelo, acho que não, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia ver ele. Desculpa. E aí na chegadinha assim, da entrada assim, cara, a gente estava conversando assim e tal, estava eu, o Lucas Silva, o empresário dele e tal, e aí passou um jogador assim, o Pepe e tal, vi ele, beleza, aí passou o Cristiano Ronaldo assim, véi, passou o Cristiano Ronaldo assim, mano, tipo assim, cumprimentou o Lucas, cumprimentou o pessoal que estava perto assim e tal, e eu tipo assim, deixa eu tirar uma foto com ele rapidão e tal, tipo assim, não, não vou, não vou ser, não vou ser, vou ficar aqui o dia inteiro, eu vou ter outra oportunidade de ver o cara, daqui a pouco vou estar tomando café com o cara aqui, tipo assim, no final aqui, depois eu vou tirar uma foto com ele, aí beleza, eu estou até hoje esperando tirar essa foto com o cara, estou até hoje esperando tirar essa foto com o cara, e tomou café com ele, e tomou café com ele, eu achei que isso ia rolar, tipo assim, qual que é a lição que eu tirei disso, cara, cavalo selado passa uma vez só, existe oportunidade na vida da gente, eu quero que o Cristiano Ronaldo passe uma vez só, também, também, existe oportunidade na vida da gente, cara, que não vai voltar, entendeu, então assim, existe, existe coisas que, que acontecem, oportunidades, ou de abrir um negócio, ou de fazer um post, ou de fazer um negócio que vai ser viral, ou de comprar um curso, ou de não sei o que, que cara, tem coisa que não volta, entendeu, assim, eu me arrependo muito, de não ter sido tiete ali, cara, ele já está acostumado com isso, mano, não ia queimar meu filme, porque essa é a vida dele, porque ele já não deixou tirar uma foto, pelo amor de Deus, cara, eu não sei como, eu vou te ver de novo, já tinha foto com o cara hoje, entendeu, falta só essa aí, para fechar o algo, faltou só essa, então assim, cara, não deixe a oportunidade passar não, cara, tem coisa que vem uma vez, dificilmente ela volta de novo, isso aí, e você, Sam, para finalizar, no meu caso, eu teria menos medo, menos não, eu não teria medo, da exposição, de expor o conhecimento, às vezes a pessoa que está aí também, assim como eu, tinha medo, tipo assim, não, será que vai ser legal, será que as pessoas vão aceitar, não, mas não está redondo, cara, realmente, o começo, dificilmente vai ser algo redondo, os meninos estão aqui, não vamos deixar mentir, começo o negócio está quadrado, seu negócio está quadrado, sua cara vai estar quadrada, no Instagram, mas tirar esse medo, eu acho que pelo medo, eu perdi muito tempo, obviamente perdi dinheiro, né, quem perde tempo, perde dinheiro também, então, gostou, então, eu acho que é isso, eu acho que o meu fracasso foi, por muito tempo, sustentar esse medo, de aparecer ali, de dar as caras, de mostrar, isso é o que trava muita gente, hoje em dia ainda, galera, vamos para a brincadeira aqui, do verdadeiro ou falso, para a gente poder encerrar, como é que vai funcionar essa brincadeira, aí embaixo, na mesa, tem uma plaquinha de verdadeiro e falso, eu vou fazer, aqui, não são perguntas, podem ser afirmativas ou perguntas, mas eu vou falar algumas coisas aqui, vocês vão levantar a plaquinha, e mostrar para a câmera, o que vocês pensam sobre isso, se é verdadeiro ou se é falso, para vocês, beleza? Perfeito. O Luiz é falso. Não, aí está verdadeiro. O Luiz é falso, verdadeiro. O Luiz é falso. Ah, tá. Verdadeiro. Pô, cara, ele é meu amigo. O Luiz é verdadeiro, falso. O Luiz é verdadeiro. Vamos lá. Primeira frase aqui. Bora. Vale a pena investir em iPhone no início. Verdadeiro ou falso? Beleza. Segunda. postar todo dia, ainda que mais ou menos, é melhor que postar perfeito, duas vezes por semana. Verdadeiro ou falso? O que é melhor? Vamos lá de novo. O que é melhor? Postar todo dia, aquele post mais ou menos, ou é melhor postar só duas vezes por semana, mas aquele negócio são caprichado? Verdadeiro ou falso? Prova disso, Sky Sala, Sky Sala. Quando a gente contratou ele pro Conface, ele custava postar um corte de cabelo, mas quando ele postava, ele postava só os cabulosos. Mas e o reje contratante que deixou de conhecer ele, porque ele postava pouco? Ele tinha um Netflix muito bom. Tanto gente que nem contrataria, porque os posts dele é mal feito. Não, mas aí não é mal feito. Ele falou bem mais ou menos. Não, mais ou menos. Mas eu vou muito... Mais ou menos não é tipo aquele post ruim, é aquele post que você não chora. a constância e a frequência, a quantidade de post, isso é muito forte. Porque, por que que eu acredito nisso? Se você posta duas vezes, você tem 50% de chance de viralizar em cada um ali. Se você posta 10 vezes, as suas chances aumentaram muito mais. Mas se for 10 conteúdo ruim, dá muito. Mas isso é reparado. Às vezes com viralismas paradas, nos vídeos, nos cabelos, que você olha e fala, mano, como assim, velho? Sim. Você olha pros cabelos que assim, nem tá tão bem feita assim, a parada estourou, viralizou. Eu ainda vou muito na parada da frequência. Eu acho que... Que é a quantidade de post que você tem. Eu acho que pode ser verdadeiro pelo seguinte, você quer construir alguma coisa? Fato. Quem não é visto, não é lembrado. O Instagram é uma rede social de consumo muito rápido. Né? O Luiz postou semana passada, eu nem sei o que ele postou mais. É verdade. E ele foi na história. De qual história? Foi a primeira história que você viu hoje no dia? Não lembro. De quem que foi? Ninguém lembra. Não lembro. Você lembra? É muita informação. É o primeiro que eu fiz, não sei. Então assim, a gente tem uma série de criadores de conteúdo, mas a gente tem muito mais pessoas que consomem. Fato. Por isso que o mercado tá balanceado aí e dá pra você vender tranquilo. É. Mas... Eu acho que é falso. Eu acho verdadeiro. Eu acho que... A partir do momento, você conseguiu um público, você conseguiu uma comunidade legal... Isso. Ah, e você vai fazer uma manutenção mais caprichada? Eu acho que é verdadeiro e falso. Eu acho que tem gente que conseguiu criar seu espaço fazendo só coisa muito top duas vezes por semana. Tipo o Castanhari. Vou usar o exemplo do YouTube aqui. Mas é que quem se encaixa porque o Castanhari sempre fez vídeos super bem produzidos, mas uma vez por semana, uma vez de 15, 15 dias, uma vez por mês, O Whindersson também começou a fazer com menos frequência, mas coisas mais caprichadas. Porque igual ele falou, ele achou a comunidade dele aonde aquilo ali funciona, que às vezes é um pouco mais raro. Eu acho que essa pergunta é detensiva. Eu acredito que fazer com mais frequência o que você vai exercitar a questão de criar conteúdo. E assim você fica bom. Ficou mais você, você exercita. Então mesmo que você comece fazendo muitos posts, mas de qualidade um pouco menor, acho que você vai melhorando com o tempo. Aparecer mais também. Eu acredito que é bom. Mas eu entendo também que você pode ficar taxado também sobre pessoas com conteúdo ruim e perder uns seguidores aí no caminho. Então tem que pesar e balançar. Eu sou um cara que não posta tipo assim, todo dia. Entendeu? Eu posto no feed, às vezes eu posto dois em dois dias, três em três dias. Nunca fui um cara tipo assim, na verdade assim, quase todo dia, né? Quase todo dia. O story que é algo com mais frequência. É as estratégias, né? Mas você diz, lá no começo, também era essa mesma frequência ou não? Cara, teve uma época que eu postava todo dia. Todo dia, todo dia. E realmente não era tipo assim, só posto cabuloso. Entendeu? Mas também ninguém, acho que ninguém vai ter condição de postar só coisa cabulosa todo dia. Ah não, de dois em dois dias. É, isso aí, sem condições. Tem jeito. Tem como você viralizar todo dia. Exatamente. Impossível, impossível. Exatamente. Mas tem que ter uma estratégia, igual a gente já sabe, pra você manter ali um padrão e em alguns momentos dar aquela acertada que é o que te dá aquela alavancada. Agora, uma bem polêmica aqui, porque eu conheço a fundo a galera da mesa aqui e se mentir, eu vou acusar. Já usou o Photoshop pra ficar mais bonito na foto? Eu nunca. No cabelo? Já usou o Photoshop pra ficar mais bonito na foto? Pode ser você ou pode ser um trabalho que você fez? Quero saber se é verdade pra diminuir minha barriga. Brincadeira. Tivei um pouco com a minha calvície já. Não, eu já usei um só pra clarear os dentes, assim, que eu tava sorrindo. É? Porque os dentes tavam amarelos, eu fui dar uma clareada lá e depois eu já saí do aplicativo, fui ligar no dentista, falou, marca um horário aí, grita bravo. Faz o fruto real. É, gente, mas em cabelo não, tá? Em cabelo eu nunca usei não, viu? Pra ir lá apagar, pezinho, né? Dar aquele zoom ali, dar uma apagadinha ali, O negócio é que o cara, às vezes, não sabe fazer no presencial, né? Aí complica. Acho que é válido você dar um retoque na lataria da pessoa, Tipo assim, tem um espinho enorme e tal. Aí a gente até fala no BDA, né? É, aí vale a pena. Lógico, Tipo assim, se o cara tem, igual o Luiz, tem uma coisa aqui, é característica do Luiz, você não vai mexer, né? Faz parte da personalidade do cliente. Fica muito estranho. Agora, fazer o cabelo todinho, Isso é incrível, pago, ou seja, é impossível você ter sucesso na rede social sem você colocar dinheiro ali e pagar efetivamente o Instagram pra poder mandar o que você publicou pras outras pessoas. É verdade isso? Só com o tráfego pago que dá pra ter resultado? Eu vou levantar falso aqui, porque, como o Elias falou, o BarberD Online, por mais ou menos uns 4 a 5 anos, ele treinou quase 20 mil barbeiros e 100% disso foi no orgânico. E usando principalmente a ferramenta que foi o Instagram, o perfil do Elias, pra divulgar esse trabalho. Então, eu posso levantar essa placa aqui e dizer que é falso. Se você faz um bom trabalho de forma orgânica, você não precisa, mas você pode e vai usar isso pra escalar ainda mais o seu trabalho. eu cheguei a 119 mil seguidores sem ter absolutamente nada de tráfego pago. Hoje eu tenho 120 e eu participei, eu tive uma pequena coisa de tráfego, foi o quê? Acho que 100 reais. Porque o meu cunhado tava aprendendo, tava começando a mexer com o tráfego, pago e falou assim, cara, deixa eu testar uma coisa no seu perfil. Falei, vai lá. E foi meio que só de teste, assim, eu precisava de um perfil pra testar, eu emprestei o perfil, não foi nenhuma campanha ali que eu criei, enorme e tal. Então, desses 120 mil seguidores que eu tenho hoje no Instagram, foi tudo totalmente orgânico. E assim, pelo menos eu penso dessa forma. Eu vou lá, testo o formato do conteúdo, testo a ideia, se der bom, aí é como se fosse duas pernas, né? Se no orgânico deu bom, aí eu vou colocar meu dinheiro. Porque eu não vou colocar meu dinheiro no conteúdo ruim. Verdade. Você usa o orgânico pra validar a sua ideia e depois você escala aquele negócio. Aí, gente, é muita estratégia, é muita coisa, o negócio é denso, mas o papo tá bom. Vamos mandar mais uma aqui, vamos lá. Já perdeu a paciência e xingou um seguidor. Verdadeiro ou falso? Opa, aqui, ó. Verdadeiro. Uma vez o cara falou que era caro o curso, velho. Tipo assim, isso foi em 2017, eu acho. Ele falou assim, ah, muito caro, não sei o que que tem e tal. Ele falou um negócio lá que não valia, eu prestava coberto, ele nunca tinha ido no curso. Aí eu fui lá no perfil dele, velho, fui lá no perfil dele, fui lá, tipo assim, que ele tava com uns copos de cerveja na mão, tava com uma jaqueta de couro, eu falei assim, isso aí que é caro, cara, isso aí não muda a sua vida, não, não sei o que. Boa. mas depois eu me arrependi, ele começou a printar os negócios, começou a postar e eu fiquei chateado com aquilo ali, velho. Liguei pra ele, pedi ele desculpa e dei pra ele de cortesia o curso, velho, na época. Ele te deu um golpe de cerveja de cortesia? Tem uma jaqueta de couro. Não, assim, porque eu peguei pesado mesmo, sabe, não falei só o que eu tô falando aqui, senão... Nossa, me fala uma coisa, foi de cabeça quente, foi na hora, você viu, foi lá, papou, papou. Exatamente. Agora hoje, cara, pode falar mal, tanto quiser, mano, normal, entendeu? Eu aprendi a conviver com as críticas. Isso aí sempre vai ter, com certeza você que tá vendo aqui, já ouviu alguém falar mal de mim, já ouviu alguém falar mal do meu trabalho, mal da minha equipe, mal de... Isso aí, ninguém taca fruta em árvore que não dá perda. É isso aí. Verdade. Ninguém taca árvore na fruta com perda. Mas, eu xinguei também, porque, eu sou muito de zoeira, assim, muito tal, troca ideia, só que, teve um cara, eu nem xinguei muito, assim, não, mas eu fiquei meio abismado com ele, assim, aí a gente discutiu ali no direct. Esse cara, ele me chamou um dia, ele falou assim, pô, cara, queria aprender com você, tal e tal coisa, assim, tal, mandou um textão ali, tal, Aí eu falei, pô, beleza, né, cara, que eu tô criando conteúdo aqui, chegou um aluno, vou vender. Falei, cara, mas se eu consigo aprender com você online? Falei, pode, eu posso gravar um vídeo pra você e tal, um vídeo pra pompador, um vídeo pra não sei o que, não tinha curso online ainda, né, isso nem existia ainda o bar vídeo online, caraca, ou se existia assim, talvez tava no começo, não tava tão divulgado, tão grande assim, por volta de 2017, é, já existia sim, por volta de 2017, aí não divulgou a gente, bom saber, não, nem sabia, pô, nem sabia que rolava ainda, não tava esse formato, por volta de 2016, 2017 ali, e aí falei disso e tal, e aí ele falou assim, pô mano, que massa, manda os vídeos e tal, eu falei assim, não, beleza, o vídeo é o preço X, esse vídeo é sim, se for pra barba é o preço X assado, e aí ele ficou bravo, que eu cobrei, tá ligado? Tipo assim, pô, sempre que eu quis aprender alguma coisa, sempre me ensinaram de muito bom gosto, sabe, minhas professores nunca me cobraram nada pra me ensinar, as pessoas nunca me cobraram nada pra ensinar, eu te admiro como um barbeiro, mas era só como isso e mais nada, agora eu percebi, perdeu até a admiração como barbeiro, eu achei que você ia me ensinar mesmo tudo aí, mas você tá me cobrando, eu falei, ó, entendi, falei, parei, então e tome ele também, e já respondi, tá, e depois que nessa mesma pilha, eu falei, cara, devia ter falado, se o cara simplesmente não gostou, podia ter simplesmente largado pra lá e pronto, a melhor coisa é nunca adir com cabeça quente, se você deixa, se você espera 30 minutos pra responder, você já, já responderia talvez diferente, exatamente, eu acho que essa é uma boa, vamos lá, mandar mais uma aqui pra encerrar, pessoal, eu coloquei, meio verdadeiro, meio falso, acho que eu sou muito, tranquilo, né, tranquilo, vamos lá, essa aqui eu vou pra encerrar, pessoal, essa aqui é, é uma estratégia que algumas pessoas acreditam, outras não, queria ver a visão de vocês, vamos lá, vale a pena se meter em polêmica, pra, pra conseguir mais seguidores, pra engajar algum assunto, o que que vocês acham? cara, você vai conseguir mais seguidores, né, você vai conseguir mais visibilidade, só que eu acho que essa visibilidade, não é uma visibilidade boa, é, você conhece alguns caras aí da rede social, não quero citar o nome aqui, não, é da nossa área, que entram muito em polêmica, pra ganhar visibilidade e tal, e acaba, tipo assim, é, o cara ganha visibilidade, mas, é, é um público muito, muito seleto que gosta disso, né, cara, não é todo mundo que gosta disso, entendeu? Então, depende da estratégia, a minha estratégia nunca foi essa, a minha estratégia sempre foi correr de polêmica, correr de confusão, correr de, é, e tem dado certo, então, aí, eu particularmente hoje, na área da barbearia, eu não conheço um cara, que é polêmico, que gosta de falar mal dos outros, gosta de fazer polêmica, gosta de causar, que, que bombou, velho, pode até ter tido uma visibilidade, mas depois caiu, momentânea, depois some, você conhece alguém, não precisa citar nome, óbvio, né, você também, sem citar nomes aqui, eu botei verdadeiro aqui, é, porque os três viraram falso, ah, é o que eu tô falando, tipo assim, é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, você vai ganhar visibilidade, mas, ruins, só que é uma visibilidade ruim, só que, olha como que a parada, como que a polêmica funciona na cabeça da galera, eu tenho certeza que quem assistiu, já ficou assim, ih, olha lá, o Luiz voltou verdadeiro, vamos ver o que ele vai falar, a galera fica na espreita, fica esperando essa parada ali, para a polêmica, mas cara, nem sempre isso vai soar bem, a galera vai lá, às vezes ela vai assistir o que você falou, não vai, não vai seguir você, e muito que a gente fala aqui, é pautado, vai tomar birra do senhor, exatamente, se ela for fã de alguém, que você tá falando mal, ela vai tomar birra do senhor, e nem só isso, quem vende polêmica, na maioria das vezes não vende, porque, não vende mais nada, porque, a gente tá falando aqui, que não vale a pena ter um Instagram, com vários mil seguidores, se você não vende nada, isso é só uma métrica de vaidade, e eu vivo ali falando mal dos outros, e eu vou ensinar o que? Vou ensinar a falar mal de outras pessoas também, né, então dificilmente, isso vai para frente, eu só coloquei isso verdadeiro, para a galera tomar isso, me chamar essa atenção aqui, mas na verdade, eu não acredito, que vale a pena viver, entrando em polêmica, falando mal de outras pessoas, para crescer não, a gente tinha um programa na TV, e a maioria das pessoas, peraí só um minutinho, quem entra por esse caminho, se arrepende, a maioria das pessoas, tipo assim, é verdade, chega em algum momento, talvez ela não volta a falar bem, de quem ela falou mal, mas ela para de falar mal dos outros, isso é verdade, alguns inclusive, chegam a falar, dei mole, fiz isso, me arrependo, tinha vários programas na TV, e o que o programa da TV vende, a não ser uma audiência ali, da galera que gosta de um, de uma coisa, é, de um bafafá, não vende nada mano, a audiência está ali, né, ah, publicidade e tal, etc, fora, mas conteúdo mano, me fala um conteúdo verdadeiro, que um programa de fofoca vende, eu tiro o chapéu, lá no Raul Gil, você não tira o chapéu, para o seu Elias, é igual vender curso, falando mal do curso do outro, mano, está super certo, está super certo, cai matando, vai lá, essa é a estratégia, para a gente vender mais aqui, entendeu, você que está aí, gosta disso, ama falar mal do Barberdé online, fala mais, fala mais, fala mais, nós estamos vendendo muito, quanto mais você fala mal, mais as pessoas, as pessoas querem conhecer a gente, é propaganda gratuita, tem gente que você vai falar mal, que ela nem conheceu, eu falo assim, o que é esse tal de Barberdé online, vai vir um tal de tráfego, com certeza, porque eu garanto, a pessoa que se interessar, e vier conhecer, mesmo que seja por um comentário ruim, ela vai se apaixonar, agora, a última, que eu disse que a anterior, era a última, mas tem uma aqui, que ela não pode, não podemos terminar sem ser com ela, é preciso fazer dancinha, para crescer no Instagram? nunca fiz, é Luiz, você não ia ganhar nada não, é falso, é falso, é falso, não preciso, estamos falando de Instagram, é outro crescimento, que cresce, mas não vende nada, não é necessário, é outro crescimento, que cresce, é o crescimento, é o crescimento, que não cresce, é o crescimento, crescer cresce, mas não vende, não gera, não gera, crescimento, você não vai gerar, você não vai vender um produto, um serviço, com sua dança, muito difícil, a não ser que você aprenda, que produto você está vendendo, Tudo é estratégia, é como você montou ali, o seu conteúdo, para ser postado, às vezes, aquilo é de forma estratégica, está ali dentro do seu conteúdo, é uma coisa que as pessoas, tem que aprender, e vão aprender muito, com a gente aqui ainda, é a questão da estratégia, tudo que a gente falou aqui, verdadeiro, falso, é claro que tem o contexto, em que pode ser interessante, e o contexto que não é interessante, a gente vai ver muito isso aqui agora, então é isso pessoal, estamos chegando aqui, no final do nosso primeiro episódio, do Likes Podcast, queria agradecer muito aqui, a presença, dos nossos convidados, Luiz, o Samuco, o Elias, e eu queria frisar, e convidar, mais uma vez, todo mundo aí, para conhecer, o nosso produto, nosso infoproduto, nosso curso, que está sendo, extremamente elogiado, pelos primeiros alunos, nós fizemos uma turma de teste, colocamos alguns alunos, dentro desse curso, que é o curso Likes, que a gente ensina, todas as estratégias, tudo que você precisa saber, para você crescer, na sua rede social, no Instagram, e aí, vocês podem conhecer o Likes, clicando aqui no link, que está na descrição, nós estamos agora, num período com o carrinho aberto, onde você pode adquirir, esse produto, numa condição, que você provavelmente, não vai mais ver, nós estamos realmente, fazendo uma promoção, para quem entrar, para quem acreditar, nesse projeto agora, é um produto, que tem um ticket, elevado, vocês vão ver no futuro, por quanto que esse produto, vai ser vendido, mas para quem tiver interesse, agora, nós estamos com, o carrinho aberto já, e você pode comprar, com mega desconto, está de R$997, por R$397, é muito menos, que a metade, do preço, então, de R$997, por R$397, e você ainda pode dividir, em até 12 vezes, temos ali, um período de garantia, também de 7 dias, você pode comprar, se você está na dúvida, vai lá, compra, garante, a sua vaga, garante, que você vai comprar, esse produto, nesse preço, porque eu te garanto, que você vai se arrepender, se você não comprar, mas caso você compre, e não goste, você pode pedir, seu dinheiro de volta, durante 7 dias, você tem esse prazo aí, de garantia, fechou? Então é isso aí pessoal, achou galera, tem muita aula massa lá, tem muita coisa bacana, tem muita aula minha lá, muita aula do Luiz, aula do Samuca, aula do Daniel também, tem aula minha, coisa inédita, nunca coloquei aula minha, em lugar nenhum, lá dentro, eu vou falar com vocês, sobre o funil de vendas, essas partes estratégicas aqui, onde você junta a parte, da sua estratégia offline, com a parte online, junta tudo, você visualiza, como que as coisas vão acontecer, você tem ali, a visão do funil de vendas, eu vou passar tudo isso, para vocês aqui, dentro desse curso, que é o Likes, e também tem a visão, do Samuca, do Elisa e do Luiz. Você tem que ser um barbeiro, um marqueteiro, você tem que saber fazer marketing, da sua barbearia, do seu Instagram, dos seus cor de cabelo, você ganha mais dinheiro, você é mais feliz. Exatamente. Mudar de vida. Isso, muda na sua cabeça, marqueteiro é uma palavra boa. É, marqueteiro no bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra, no sentido que a palavra devia ter, é isso aí. Valeu, gente, beijão para vocês, valeu, 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 boa noite, boa noite, boa noite.